Uma árvore é 4 metros mais alta do que a outra árvore. Sublinhar para interpretar. As alturas das duas árvores estão na razão de 2 para 3. A árvore mais alta mede. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro que é um probleminha clássico de razão e proporção. É um probleminha clássico de razão e proporção. E já é meio que automático. Interpretei, já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer saber quanto mede a árvore mais alta. Legal. Então, eu já tenho aí metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal. Agora, vamos lá. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí entra a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver esse tipo de questão. E qual é o macete que nós utilizamos para resolver esse tipo de questão? É o mantra MPP. É um mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. É o mantra. Então, técnica R. Qual é a forma correta? Qual é o macete que eu tenho que utilizar? O macete é um mantra. Qual é o mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Montando aqui o probleminha. Ele fala o seguinte. Que as alturas das duas árvores estão na razão de 2 para 3. Ou seja, A sobre B é igual a 2 sobre 3. Legal. E qual é a outra informação que ele dá para a gente? Que uma árvore é 4 metros mais alta que a outra. Ou seja, qual é a árvore maior e qual é a árvore menor, para eu montar essa relação aqui. Vamos lá. Questão que me dá a razão, coloca o K, que vem a solução. É o mantra MPP. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. O A é igual a 2K e o B é igual a 3K. Quem é o maior? O A ou o B? Pô, Marcão, com certeza é o B. Então, já tem como eu montar ali a minha relação. Ele está falando o seguinte. Uma árvore é 4 metros mais alta que a outra. Ou seja, B, que é a maior, é igual a A mais 4. Olha lá. Coloquei no papel aquela informação. Está aqui. B, que é a mais alta, é igual a A mais 4. Aí, acabou. Eu vou substituir. Vou colocar todo mundo aqui em função do K. O B, 3K. O A, 2K. E aqui o 4. Então, 3K é igual a 2K mais 4. Acabou. Fatality. 3K menos 2K é igual a 4. K é igual a 4. Então, se eu tenho o valor de K, eu tenho tudo. Como ele quer aqui, né? A altura da árvore mais alta, então, ele está querendo a altura da árvore B. B é igual a 3K. 3 vezes 4 vai dar 12. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marca o V da vitória. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? Você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo, focado na Banca FGV. E 5 simulados no sistema Training Times, focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo, tem o link do curso. Não perca tempo, porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família! Um abraço!